Eu não sou não sabe se calma bem Por isso eu venho que vai dizer Nossa, eu sou um homem apaixonado por ti Baby, por ti Então pensa bem, deixa eu me juntar com meu sonho, porém Eu vou enviar se dormir, então vamos ver Que é paidade, eu só podo estar na mora, eu só podo estar feliz linda O meu que é pesado Tua boca sempre, sempre me esmolhar, nunca me perdão Mas virai, nunca me mando, nunca me mando, nunca me mando Eu sei que tu me amai, eu tô a duvidar Meus amigos estão a duvidar, e contigo me levantar Mas a boba que eu faço, eu tô a duvidar Eu toco na pequena Meus amigos estão a duvidar Meus amigos estão a duvidar Meus amigos estão a duvidar E contigo me levantar Eu toco na pequena Meus amigos estão a duvidar E eu toco na pequena Eu que eu faço, eu vou te dizer E aí